E um evento do porte da Copa das Confederações, que reúne seleções de oito países, transforma a rotina nas cidades-sede da competição. Por isso, foi montada uma estrutura inteligente para garantir a segurança nessas cidades. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas por dia. Você sabia que pode estar sendo monitorado à distância, em pleno centro de uma cidade grande? Não, não sabia. O que você acha disso? Eu acho importante, porque previne atitudes de ladrão, essas coisas assim. Toda a segurança do cidadão é importante. Para garantir a segurança, câmeras de monitoramento das cidades-sede da Copa das Confederações são acompanhadas constantemente. Desse centro, toda a região metropolitana de Belo Horizonte é monitorada. A partir dessas informações, as autoridades podem tomar decisões envolvendo vários órgãos de maneira mais rápida. O local foi criado, primeiramente, para ajudar na segurança durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Mas ficará como um legado para o Estado. O chamado Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem capacidade para até 200 pessoas trabalhando simultaneamente. Desde 15 de março deste ano, é usado em partidas de futebol locais e eventos culturais, como o teste. A gente tem hoje capacidade, tem recursos de tecnologia aqui nesse centro, tem investimentos em imagens. Então a gente consegue fazer um acompanhamento em tempo real. Temos GPS também nas viaturas e a gente faz, no caso aqui da Copa das Confederações, a gente faz monitoramento dos deslocamentos das escoltas. Se a escolta for passar próximo de uma rodovia e tem algum acidente, alguma interdição, a gente repassa informações para os órgãos para eles fazerem uma nova rota. E poder direcionar a viatura para um trajeto que não tenha nenhuma interdição. Em Belo Horizonte, o Centro Integrado de Comando e Controle é provisório. O prédio definitivo deve ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem e tem investimento previsto de quase 50 milhões de reais. Para a população, é um serviço que deve ficar. O monitoramento tem que ser não só no centro da cidade, inclusive nos bairros também, tem que ter sistema de monitoramento para diminuir e coibir um pouco a criminalidade.